Blinkstore.com a patrocinadora oficial do canal e você tá querendo comprar suas skins montar seu inventário até mesmo vender suas skins com confiança você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado e uma novidade utilizou no cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 você ganhará descontos em todas as suas compras isso mesmo entre no primeiro link da descrição e aproveite Fala galera sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blinkstore, Rik e Tóxik entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte. Tem pra gente na Hallmedia? Ah vai certeza e tem também um rolê que é esse rolê bacana esse daqui dá até para mostrar deixa puxar aqui ó tô controlando ó aqui é tem o nome do quinto jogador ó Fallen cadê? Ó Fallen, Taco, Fer, Lucas e o último... Ah! Já tem aqui velho. Tenso né? Já fizeram. Talvez para esse momento. Ah desse Frei velho. Ele tá muito forte ó. Cara, seu time é bom, Michel. Meu time é ótimo, Gal. Então, qual que é o seu time? Eu, Fiverinha, Breeze, Bula do Pub, o BRN. Olha o BRN! Aí ó, Prolan. Prolan. Ele pode, eu posso cravar primeiro né? Posso mirar primeiro. Vamos virar de lado aí, hein? Passou vergonha não, irmão? É difícil mesmo. Passar vergonha, tô jogando com o verdadeiro na 3CT, parceiro? Quantos caras já passaram vergonha na vida? O Gauleis, por exemplo? Pelo amor de Deus. Agora seria a outra. Olha o FKS, ele entrou todo inocente no bomb. Todo jovem, né mano? Parecendo uma ariranha ali de costas, pulando, saltitando. E colocou no eco, vem a... Nossa! Olha, 35 de vida, ele tava com 100. Ele tomou 60 e todo. Nossa, se for um de cada vez que nem Power Rangers, E, 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 e? E, 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 E! Que, FU? QUAAAAPPIAIE Э IÇO! Ah não, mano! Sim, isso funcionou já. Poxa no Vidigal velho. Persona lá no Vidigal. Sonou Lake City, sim. O cara tá em Sonou Lake City aí, Sorocaba velho. O cara tá mandando essa para nós. Que isso, olha o BRN! Oi? Pergunta aí, ó, Gaules, você acha que o velho Vamp vai bater o recorde de frag negativo? Já tá, tá com o game. Fia, uma galera que joga games, né, velho? Acho que é quase todos. Eita, tá se queimando, velho. Ai, ai, FKS. Que? Nossa, mano, o FKS, o Matrix brasileiro. Que é isso? Cabida ali, ó, do Pasha. O Easy for Baleiragem era o favorito. Que isso, caguinha? Vamos largar aí, ô, caguinha. Que isso, ó, tá grudando demais. Porra, porra. Que isso? Que isso aí, ó. Porra. Inclusive, já que eles estão escutando, eu acho que você devia chamar um membro. Tem mais coisa boa, galera. Então, um time que tem a mesma pegada que essa é o que a gente tá precisando na MIBR. E a novidade é que nós vamos chamar mais gente pra família hoje. Independente do jogo que eles jogam, independente do nick que eles têm, há quanto tempo eles jogam, eles têm que mostrar a mesma paixão e fazer o melhor que eles podem, superar cada dia. E é por isso que eu dou a boa vinda aí pra galera do Rainbow Six, que agora faz parte do nosso manto. Prazer. 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 Valeu. Ô, faz tudo bom? Beleza, prazer. Passar o microfone pra vocês agora, né galera? Ó, e a primeira coisa que já... Quem joga Rainbow Six aí, galera? Tem alguém? Tem uma moçada aqui. Tudo bem. A Foca aqui é esse gol ainda, por enquanto. Daqui a pouco eu comecei que você tá dominando mais, Taco. Mas ó... Rainbow Six não tem death match, galera. É brincadeira isso? Já viram o jogo de tiro sem DM? Como é que faz o DMzinho na GC ali? Como é que treina os 500 frags por dia, né, Taqui? É importante, né? É... Coloca a minha foto na sua parede. Essa pegada mesmo, entendeu? Aí o verdadeiro tá entregando. O ouro. Mas não é possível, né? Ninguém pegou, né? Ninguém pegou, hein? Vambora então? Tá preparado, meu parceiro? Vamos... Ô, produção, coloca um dinheirinho pra nós aí. Tira o MP, o Armap End, que é pra finalizar aí o aquecimento. Você já sabe que Clear é o shampoo que acaba de vez com a caspa. Já sabe que grandes atletas usam. Como o tal... Português? Mas o que você não sabe é que Pro Players também usam. Afinal, em jogos tão velozes, uma distração como coçar a cabeça pode custar sua vitória. Meu nome é Gabriel Falle, e eu uso Clear Man. Na cabeça dos melhores Pro Players. O quinto player é o KNG. Eu tô de férias. Tá? Tô na minha segunda. Com dois cooler, né? É isso aí. Você tem um cooler ali pra refrigerar, pra puxar o WP ali na trem ali na B2. Você tem um WP, puxar o WP ali na B1. E aí? O cara entra onde? É... De fato, ó. O KNG, jogar com o WP aí desse calibre, com certeza seria um ponto positivo. Falou que ele é raçudo, certo? O MBR precisa de raça, não precisa? Preciso. O MBR, pô. Gritaria, pô. Exatamente. Põe minha foto na sua parede, irmão, né? Põe minha foto... Já pensou o verdadeiro que tá? Na hora que eu matar os hipnicks no título, eu falo, põe minha foto na sua parede, os hipnicks. É? Então, é... Pode ser uma boa ideia, hein, galera? Vou avisar os caras do time. Avisa lá. Vou levantar o assunto. Você me convenceu, mano. Fechou, fechou. Boa ideia. Pode ser uma boa ideia. Vou ver. É, não... Eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer é, como é ser o grande destaque do campeonato e ser o nome mais aclamado pela torcida? Pinta, 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 pinta! Quase vazou. Não, então, ó. É o Fallen, o Taco, o Fer, o Lucas e aí, ó... Ah, eu sabia, né, que era o melhor jogador, ia pintar a qualquer hora. É, você pode pegar a caneta ali, que você compra a camiseta, e você pode ali pegar a caneta ali, a caneta prata, e coloca o seu nome, velho. É um momento histórico. Ô, Gal, eu acho assim, você é o jogador número um. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho